Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à área das ciências da natureza e suas tecnologias. O componente curricular de agora é Biologia. Eu me chamo Helenise Pereira, sou professora, sou mulher negra, cabelos crespos, médios, castanhos, médios, escuros. Bom, tenho estatura mediana, estou vestindo uma camisa, uma camiseta do pré-enem aqui do programa e uma calça jeans. No estúdio nós temos um grande painel branco com um quadro branco e um monitor e as nossas intérpretes de língua brasileira de sinais, as libras, as professoras Suzana e Lucy Meia. Partiu passar? Então, a aula de hoje é a aula de número 4, Reino Protoctista. Bom, a questão de hoje é, Protoctistas, precisamos deles para sobreviver? Professora, eu nem lembro o que é Protoctista. A professora, o que eu me lembrava era Protoctista. Como assim? Ixi, só ouvi falar uma vez de Protousuário. Protoctista eu nunca ouvi falar. Muito menos se a gente precisa deles para sobreviver. Então, na aula de hoje nós vamos ver quem são, de onde vieram, o que fazem, como vivem, o que comem. Claro que de forma bem básica, bem resumida e focando a nossa prova do Enem. Certas coisas que costumam cair nas provas do Enem. Situando, então, aonde estão eles na fila do pão, de forma evolutiva que nós temos os cinco reinos de seres vivos. Aqui, mais abaixo na base, nós temos as nossas bactérias, eobactérias, arqueobactérias, que são do reino Monera, lembrando que são procariontes. Depois, a nível de evolução, nós temos o reino Protoctista. Professora, mas tu falou reino Protoctista. Está errado isso aí. Não, gente, vocês vão ver muito essa palavra reino Protoctista. É que aqui, ainda não tinha as algas, não estava incluído no reino, as algas pluricelulares. Aqui, eram as algas só unicelulares. Então, quando foram incluídas as algas pluricelulares, aí mudou o nome para Protoctista. Esse nome é o mais atual, certo? Então, observando aqui, novamente, essa árvore filogenética, focando nessa parte aqui do reino Protoctista, nós podemos ver aqui vários organismos diferentíssimos entre si. E vocês podem observar aqui, vários ancestrais em comum. Na aula número 3, eu falei um pouquinho sobre isso na aula de sistemática. Se vocês quiserem relembrar, podem ir lá no YouTube e ver, no canal Seduc. Então, nós vemos aqui vários ancestrais diferentes. Então, ele é um grupo polifilético, vários ancestrais diferentes. E isso faz também com que eles sejam muito diferentes entre si. Então, esse reino aqui é um reino assim, é como se fosse um balaião. Sabe o balaio da liquidação, onde está tudo misturado? Também posso, às vezes eu brinco, que é como se fosse a sala de espera. Porque esses indivíduos, essas espécies que estão aqui, eles não se encaixam em nenhum outro reino. Então, eles estão aqui esperando mais estudos, digamos assim, para defini-los ou classificá-los melhor. Então, os proto-octistas, eles são diferenciados entre eles, são muito diferentes. Geralmente, os reinos, quando são agrupados, são organismos parecidos, semelhantes de alguma forma. Mas esse reino, ele é o diferentão. Eles são indivíduos diferenciados. Eles compõem, então, esse reino, organismos unicelulares e pluricelulares. E como eu falei no slide anterior, eles têm origem polifilética. Vários ancestrais diferentes, né? Cada grupo. Eles compõem mais de 20 mil espécies. É ser vivo pra caramba, gente! Ai, mas eu nunca ouvi falar. Que injustiça, muito injusto isso. E eles são eucariontes. Eles são os primeiros seres vivos lá na evolução a serem eucariontes. Bom, mais um exemplo de como, quem são eles. Gente, eles parecem pequenos animais, juro pra vocês. Eles parecem, tem espécies também que parecem muitíssimo com fungos. E tem espécies também que parecem muito com plantas. Vocês vão vê-las assim, vocês conhecem até algumas. Vocês vão ver. Não, são plantas. Mas não são. Parece, mas não é. O que eles são, então, prof? Eles são protozoários, são mixomicetos e são algas. A nutrição, então, dessa bicharada toda, de forma geral. Bom, é uma grande diversidade. Tem várias formas de nutrição. Em geral, de maneira mais geral, eles são heterótrofos, que precisam de outros seres vivos pra se alimentar. Também eles podem ter vida livre, atuando como predadores, entre aspas, né? Porque eles vão lá buscar o seu alimento, outros seres, né? Ou o substrato do ambiente. Ou também apenas absorvendo a matéria orgânica dali de onde eles estão. Eles podem ser também parasitas, como, por exemplo, o plasmódium. Podem ser também autótrofos, como as algas, né? Que são autótrofos fotossintetizantes. E também podem ser oportunistas, como, por exemplo, as algas do gênero glena, né? Que elas estão ali fazendo fotossíntese, se alimentando, sendo autótrofa. Quando falta o alimento, ela é heterótrofa. Ela vai se alimentar de... Quando falta luz solar, ela se alimenta de um ser vivo, do substrato, matéria orgânica. Quando falta matéria orgânica, ah, não tem mais alimento aqui. Ela faz fotossíntese. Tem luz, tem luminosidade, ela faz fotossíntese. Então, ela pode ser mixtrófica. Ela pode, aí, estar sendo uma ou outra. Viu que incrível? Aqui nessa imagem, nós vemos um exemplo de plasmódium. Essas bolinhas aqui, mais claras no centro, são as hemácias. Isso aqui é uma amostra de sangue, essa figura. Tá, gente? O plasmódium ali. Alguns protozoários são causadores de doenças. Como, por exemplo, a giardia intestinalis. Que ela causa a giardíase. Triconomas vaginalis, que causa a tricomoníase. Tripanossoma brucei, que causa a doença do sono. A leishmania, que causa a leishmaniose. Certo? Então, aqui, nós temos alguns protozoários causadores de doenças. Aqui também, nós temos... Olha que carinha simpático a carinha dele, ó. Esse aqui é o tripanossoma cruzi. Tá? É o causador da doença de Chagas. E ali, essas células que estão ao redor dele, são as hemácias. Os hábitos desses seres, então, claro que de forma geral. Nos unicelulares, eles são bem suscetíveis à desidratação por eles serem formados de uma célula só, né? Então, por isso que a grande maioria deles são aquáticos. Ou eles vivem nos mares, oceanos, rios, lagos. Ou até mesmo em ambiente terrestre, mas em locais úmidos. Lama, locais lamacentos com odo e tal. Então, eles precisam bastante de água. Esse reino, então, compreende também os plânctons. E não é aquele do Bob Esponja, tá? É o fitoplâncton e o zooplâncton. Eles podem ser mutualísticos, como no caso o trinconinfa, que ele habita o sistema digestório de cupins. Os cupins, eles se alimentam lá de madeira, né? E esse protozoário aqui, ele vai auxiliar o cupim a digerir aquela madeira que ele se alimenta. Se não fosse esse protozoário, o cupim, ele morreria com o alimento dele, porque ele não ia digerir. Então, esse protozoário que auxilia o cupim na sua digestão da madeira. A reprodução, então, desses bichinhos, a mais frequente é bipartição ou sissiparidade. Também eles podem fazer reprodução sexuada, dependendo do indivíduo. E também assexuado. Aqui é um exemplo, né, de reprodução que a gente mais encontra, então, nessas espécies. Que há um indivíduo, eles se bipartem, né? Sofrem uma bipartição e geram dois. De um gera dois. Esses outros dois vão gerar quatro e assim por diante. Aqui é um exemplo, né, de algumas formas que os protozoários têm. Se vocês quiserem, podem focar direto, colocar direto, isso, ficar melhor para ver. Olha como eles são diversos, os protozoários. Temos ali, vovoxa, vorticela. Vorticela, ficou meio ruim as letras, mas não precisa vocês saberem no momento qual é o nomezinho deles. Mas sim perceberem a grande diversidade que só os protozoários têm. Eu nem falei nos outros grupos ainda, hein? Olha, só os protozoários, como eles são diversos. Esses aqui, esse grupo, ele era colocado no reino animal, gente. Porque a semelhança deles com os animais é muito grande, o modo de vida deles é muito semelhante com os animais. Eles são heterótrofos. Mas por que eles estão aqui, prof? Eles não estão no reino animal. Eles eram no reino animal. Eles foram colocados aqui porque eles são unicelulares. O reino animal são pluri. Então, eles estão aqui nessa salinha de espera, esperando mais estudos aí para ver qual é o destino deles. Certo? Bonitos, né? Vou passar. A classificação dos protozoários, ela se dá de forma a analisar como é a sua locomoção. Então, os sarcodinos, eles têm pseudópodes, que são falsos pés. Como uma das espécies que fazem parte dos sarcodinos é a entamoeba, famosa. A ameba, né? Todo mundo quase já ouviu falar a ameba. Tem até esse brinquedinho das crianças que parecem ela mesmo, né? Então, aqui nós temos a primeira imagem, ó. Uma entamoeba. Ela vai se arrastando ali, vai se prolongando e vai se movimentando, como se fosse uma gelatina, né? Então, essas protuberâncias aqui, ó, ela vai puxando o corpo, ela mesma, né? Digamos assim. Então, esses são os pseudópodes, que são, entre aspas, os falsos pés. Também tem os mastigóforos, que são os flagelados. Um exemplo de flagelados é a giardia e trepanossoma cruzi. Aqui, ó, nessa segunda imagem, nós temos um exemplo aqui da giardia. Ó, elas têm essas estruturas aqui que elas auxiliam na locomoção, tá? Então, são flagelos. Nós temos os esporosuários, que eles são como se fossem esporos. Só umas estruturas redondinhas, arredondadas, né? Eles não possuem estrutura locomotora, eles não conseguem se locomover. Eles dependem, então, do vento, do ar, dependem da água, né? Da correnteza, para se locomover, para levar eles. Um exemplo é o toxoplasma gondi. E nós temos também os ciliados, que eles têm cílios, mas não é o cílio do olho. É parecido, mas não é. Então, nós temos a vorticela e o paramécio, como por exemplo. E nesse terceiro aqui, ó, nessa terceira figura, nós temos um exemplo de ciliado. Isso, focando bem, vocês podem ver que nas beiradinhas tem uns cílios bem pequenininhos, tá? Se você colocar o óculos aí, colocar um zoomzinho, vai ver bem os cílios. Aí, esses cílios se movimentam e ajudam na locomoção do indivíduo. Depois, o segundo grupo, então, dos prototistas, nós temos as algas. As algas. Então, aqui nós temos duas imagens, né, das algas mais clássicas. Aqui nós temos alguns exemplos de morfologia das algas, das formas que elas podem, alguns exemplos das formas que elas podem ter. E nós temos, ah, essas algas aqui que nós conseguimos enxergar, são pluricelulares, tá, gente? Foi por causa delas que mudou, então, a nomenclatura do reino, certo? Elas foram adicionadas no reino protista e transformou o reino protista em prototista. Essas algas aqui são unicelulares. Nós não conseguimos enxergar a olho nu. Nós precisamos, então, no microscópio. Podemos ver aqui nesse exemplo, nessa figura, uma euglenófita. Então, nós vemos também um fiozinho nela, que é a estrutura locomotora, que é o flagelo, que vai ajudar ali ela a se locomover. Aqui, outro exemplo de algas unicelulares, que é uma amostra de plâncton, né? Que é onde nós podemos observar diferentes tipos, ó, de carapaças. Elas têm carapaças de um componente, é o silício, né? Silica. Carapaça das algas diatomáceas. Essas aqui são as diatomáceas. Muito bonitas também. A classificação das algas também são muitas. Temos euglenóides, criptófitas. Nós temos algas comestíveis, não comestíveis. Então, temos algas aí para todo gosto, certo? Várias classificações. Bom, as algas são produtoras primárias. Elas estão na base aí da cadeia alimentar. E são essenciais para a manutenção dos níveis de oxigênio na atmosfera. Então, cerca de 90% aí de oxigênio da atmosfera vem ali das algas, do fitoplâncton, dos oceanos. Tem também uma importância econômica bem grande, né? Porque é um alimento em várias partes do mundo, serve de alimento em várias partes do mundo. E também serve de matéria-prima para o desenvolvimento, então, de medicamentos, de fertilizantes, produtos estéticos e assim por diante. Sabe a cápsula dos medicamentos que a gente ingere lá quando está doente? Então, a cápsula também, aquela substância ali tem também uma alga ali no meio, é feito também de alga. E os mixomissetos? Ah, eu não cheguei a falar para vocês porque as algas eram plantas, mas parecem plantas, mas não são, né? As algas, elas foram muito tempo também, elas pertenceram muito tempo ao reino plant, o reino das plantas. Mas as plantas, elas têm tecidos verdadeiros, né? Células especializadas. As células das plantas são muito diferentes, né? E especializadas para determinadas funções. As algas já não, né? Elas não têm tecidos verdadeiros, porque as células delas são muito parecidas, muito semelhantes. Então, as células delas não têm a especialidade que as células das plantas, do reino plant tem. Então, ela foi retirada do reino plant e colocada ali na sala de espera do reino prototista. Depois nós temos os mixomissetos que eu deixei por último, porque, gente, se vocês puderem pesquisar sobre esses bichos, vocês vão ficar emocionados. São incríveis! Eles parecem fungos, não parecem? Mas não são fungos. Olha só, esse daqui é um mixomisseto. Ele se locomove, gente. É como se fosse um vênum do mundo do fung. Então, ele estava aqui, ó. Ele estava aqui, aí ele vai se arrastando, se arrastando. Ele vai se movimentando à procura de alimento e de umidade. Olha que incrível! Vocês veem uma meleca se movimentando, não se assustem, gente. É um mixomisseto. Eles são gelatinosos mesmo. São demais. Então, os mixomissetos, eles não são nem animais, nem plantas, nem fungos, mas eles têm características com todos, semelhantes a todos esses, aos animais, às plantas e aos fungos. Então, ao mesmo tempo que ele não é nenhum deles, ele se assemelha a todos eles. Por isso que eles são fantásticos. Então, alguns cientistas especulam que possivelmente no futuro vai ter um reino só deles. Olha que incrível! Então, eles formam massas mucilaginosas, gelatinosas, né? Elas são semelhantes à gelatina. Sobre a superfície de matéria orgânica em decomposição. Ó, essa aqui é uma das características que se assemelha ao fungo. Reproduzem-se através dos esporos, como os fungos também. Mas se movem e ingerem alimentos, como os animais. Então, tem até uma frase que diz assim, uma grande ameba, o mixomisseto é como se fosse uma grande ameba, que vira um fungo para se reproduzir. E vira um animal para buscar alimento. Então, ele é tudo, né? Então, ele bem que merece um reino só para ele. Ele cresce, então, em solos ricos em nutrientes orgânicos. Não são parasitas, não precisa ter medo. Sai correndo, tu vê. Não produzem toxinas, nem são prejudiciais às plantas ou animais. Indicam desequilíbrio no ambiente, são indicadores ambientais. Então, eles indicam desequilíbrio, por exemplo, quando o ambiente tem um excesso de matéria orgânica. Então, ele está ali indicando, ele se multiplica ali. Ele está ali presente. Então, ele fez também parte do reino funghi, dos fungos. Mas, vocês pesquisando, vocês podem até encontrar ali em livros, ou até mesmo na internet, pesquisando, vocês podem encontrar os mixomissetos dentro do reino funghi. Não tem problema, calma. Por que, gente, vocês vão encontrar ainda eles no reino funghi? Porque os dados ainda não são conclusivos. Alguns classificam ele no reino protista, enquanto os outros consideram que deveriam compor um reino à parte. Então, ainda estão vendo aí as situações dos mixomissetos. Não está nada definido. Questão do Enem. Como é que isso pode cair no Enem? Gente, eu peguei uma questão de 2010, que diz exatamente o que a gente estava falando aqui. E também está muito atual. Só nesse ano, por exemplo, aconteceu várias vezes essa situação, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse enunciado, nessa questão. Então, eu deixo a minha aposta aqui para uma questão parecida com essa, poder cair na prova desse ano no Enem também. Então, vamos lá. No ano de 2000, um vazamento em dutos de óleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, causou um dos maiores acidentes ambientais do Brasil. Além de afetar a fauna e a flora. O acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de toda a Bahia. O petróleo forma uma película na superfície da água, o que prejudica as trocas gasosas da atmosfera com a água e desfavorece a realização de fotossíntese pelas algas. Que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Então, essa problemática aqui envolve muita coisa, né gente? Prejudica as trocas gasosas da atmosfera com a água. Lembra que eu falei para vocês que a maior parte do oxigênio vem lá do fitoplancton, das algas? Então, essa película vai impedir essa troca gasosa. Isso é só um exemplo. Então, vai afetar a atmosfera, além de afetar toda a cadeia alimentar lá do mar, do ambiente ali onde foi derramado o petróleo. Porque destruindo as algas, é como se fosse um efeito em cadeia, um efeito dominó. Os pequenos peixes não vão ter com o que se alimentar. Os grandes peixes também não. E aí vai um efeito em cadeia, certo? Vai destruir ali toda a cadeia alimentar, tirando a base. Então, só abrir um parênteses nesse fato aqui, que é bem importante. Além disso, o derramamento de óleo contribuiu para o envenenamento das árvores e, consequentemente, para a intoxicação da fauna e flora aquáticas. Bem como conduziu à morte diversas espécies de animais, entre outras formas de vida. Afetando também a atividade pesqueira. Então, lembra que eu falei para vocês, ó, efeito em cascata, efeito dominó de estrago. Então, a situação exposta no texto e suas implicações, letra A, indicam a independência da espécie humana com relação ao ambiente marinho. Gente, vocês acham que a espécie humana é independente, azar do que acontece com o ambiente marinho, a gente não é afetado? Não, né? Somos afetados, sim. A espécie humana é afetada, sim. Nós não estamos em outro mundo. Nós estamos nesse e estamos, sim, somos, sim, muito afetados com tudo o que acontece até lá no outro lado do planeta, certo? A nível de ecologia. B. Alertam para a necessidade do controle da poluição ambiental para a redução do efeito estufa? Essa questão aqui não está relacionada com o texto, né? Porque, sim, há uma necessidade de controle dessa poluição ambiental, mas não está associada ao que diz na situação exposta do texto, certo? Então, atenção aí para a B. Letra C. Ilustram a interdependência das diversas formas de vida, animal, vegetal e outras, e o seu habitat. Gente, interdependência quer dizer que um depende do outro e um ajuda o outro. Será que todas as espécies de vida de seres vivos dependem uma das outras? É o que ilustrou, sim, o nosso enunciado, certo? Concorda comigo? Então, essa é a resposta correta. Letra D. Vamos ver a D aí, para ver o que está errado nelas. D. Indicam a alta resistência do meio ambiente à ação do homem, além de evidenciar a sua sustentabilidade, mesmo em condições extremas de poluição. Gente, o ambiente até tem uma resistência que é admirável, mas essa resistência não está a nível da ação humana, porque a ação humana está muito exagerada, está muito maléfica para o meio ambiente. Então, não tem sustentabilidade que vai sustentar até meio redundante, né? O professor de línguas aí está aí e pode me ajudar. Mas não tem natureza que está sustentando isso, essas ações humanas que são péssimas, infelizmente. Mesmo em condições extremas de poluição, não. O meio ambiente é, sim, afetado. Então, essa está errada. Letra E. Evidenciam a grande capacidade animal de se adaptar às mudanças ambientais, em contraste com a baixa capacidade das espécies vegetais que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Ixi, gente! Então, aqui está meio que falando que a capacidade animal, eles têm mais capacidade, os animais têm mais capacidade de se adaptar do que os vegetais. É até injusto isso, né? Então, não. Todos os seres vivos têm a mesma capacidade de se adaptar que não está chegando ao nível das ações humanas, tá? Que está muito maléficas aí, danificando muito o meio ambiente. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, gente. Partiu passar e um forte abraço. Um beijão para vocês. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri